Desliga a motocicleta e desce Pra cá, pra calçada Habilitação do documento da moto, você pode entregar pra ele, tá? Eu comprei no mercado dele, né? Ele vem com auto-dilíquio Foi lá no Betran pra fazer a... Ele tem alteração? Não, não. Sim, ele... Não dá na documentação? É, porque lá no Betran, ele vai lá e vai presentear essa nota dele, esse laudo dele aí Porque, inclusive, o Betran é quem vai certificar esse laudo dele aí, entendeu? Declaração, né? Que ele não ultrapassa, né? Pois é, até porque, assim, a empresa manda, né? Que é uma coisa, né? Ele tá certificado lá junto ao Betran, é outra coisa, entendeu? Ah, eu vou te dar essa oportunidade, a gente vai te dar essa oportunidade de comparecer até o Betran Agenda através do site, a sua visita lá Agenda atrás, marca o seu atendimento Eles tão trabalhando com agendamento agora, não tão funcionando todos os dias Aí tu tem que entrar pelo site A alimentação tá certinha, calçado tá ok, tá no padrão Capacete afivelado, parabéns, inclusive, pra isso aí, viu? Um minuto tá ok Foi abordado pela situação do escrago É, do escrapamento A gente lhe orienta a proceder dessa forma aí, tá bom? Tá bom, obrigada Bom dia Obrigada 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 Obrigado.